Convidar o nosso conselheiro federal, o GOB, para fazer a entrega do certificado do Rodrigo e convidar o Jean, conselheiro regional de Santa Catarina, para fazer a entrega do certificado da Alessandra. Obrigado. Convidamos o nosso colega, conselheiro federal e diretor da Faculdade das Escolas de Políticas e Físicas da Federal de Minas Gerais para ser o presidente da próxima mesa, que terá a participação do Marcelo Miranda na sequência. Conselheiro Emerson, por favor. Só a vez. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa tarde a todos, aos presentes aqui no auditório e aos internautas. Nós vamos agora convidar para fazer a apresentação da nota técnica sobre a avaliação física o professor Marcelo Ferreira Miranda. Vou fazer uma breve apresentação do professor. Ele é graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É especialista em treinamento esportivo pela PUC-MG. É mestre em Educação Física pela Unicamp. É conselheiro federal do CONFIEF. Membro do Comitê Nacional da FIEP. Professor da Universidade Católica Dom Bosco. Ele também coordena o laboratório de aptidão física da mesma universidade. e é diretor técnico da Academia M3. Vou passar a palavra ao professor Marcelo. Eu tenho que dar alguns avisos. Tem uma hora, o professor vai ter uma hora para falar e depois até as quatro horas. E aí nós avisamos aí o tempo. Os internautas e os presentes poderão fazer perguntas. Podem já ir formulando essas perguntas e já repassando de uma vez, não precisa esperar até o final, porque... de forma que vai acelerar o processo depois de realização dessas perguntas. Então, com a palavra, o professor. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui para apresentar essa nota técnica, que eu considero um grande avanço para a educação física, fruto do trabalho exaustivo dos conselheiros federais, que durante várias plenárias se debruçaram sobre esse tema, produzindo um documento muito importante para a área. E eu tenho certeza que era a expectativa de vários profissionais que atuam na área da avaliação física, na área da pesquisa. E, nesse sentido, queria parabenizar o CONFERF pela iniciativa. E agradecer pela oportunidade. Agradecer ao professor Marino pelo convite, novamente estar aqui. É uma honra fazer a apresentação da nota técnica, palestrar com o professor Emerson, que admiro muito, que foi meu professor na pós-graduação. E apresentar essa nota técnica para vocês, fruto de um trabalho exaustivo do Conselho Federal, eu acho que é o nosso principal papel nesse ano de 2013. no sentido de divulgar essa nota técnica, porque ela traz avanços para a educação física em vários sentidos. Tanto no sentido de reconhecer algumas práticas, alguns procedimentos, como próprios do profissional de educação física, exigir uma responsabilidade maior, e delimitar algumas questões em função de alguns problemas que já ocorrem em vários estados, em várias cidades brasileiras, grandes cidades brasileiras, na qual coloca-se o profissional de educação física de forma submissa ao atestado médico para prescrever o exercício físico. Esse problema foi agravado no ano passado, quando na cidade de São Paulo saiu uma lei municipal que estabelecia a exigência do exame médico, desculpa, do atestado médico para todos os frequentadores de academia, e renovados a cada seis meses, e ainda com a indicação de qual modalidade o aluno pode praticar. Quer dizer, um engessamento total de uma questão, de um procedimento próprio do profissional de educação física. E gostaria de dizer que nós não somos, absolutamente, não somos contra a questão do check-up médico, muito pelo contrário. O profissional de educação física que atua na área da saúde, ele sabe a importância da relação multiprofissional, da importância dos cuidados com a saúde, mas nós não podemos ficar refém de um atestado por uma questão meramente burocrática. Só para adiantar, essa lei foi derrubada em São Paulo, graças à ação do Conselho Regional e do Sindicato das Academias, conseguiu derrubar essa lei, com uma nova lei, inclusive eu tenho a Folha de São Paulo dessa semana, semana passada, desculpa, que já trata desse assunto, atendendo as especificações determinadas na nossa nota técnica. Isso é um ganho muito grande para a educação física e para a classe de uma forma geral. Bom, o que motivou o CONFEF a elaborar a nota técnica? Não só essa questão da exigência do atestado médico, foram outras questões importantes também. O crescimento do mercado de trabalho na área da saúde, é um fator importante que motivou o CONFEF. O aumento da prescrição de exercícios físicos orientados a portões de doenças cronodegenerativas e com fatores de risco, isso aumenta muito a responsabilidade do profissional de educação física na prescrição. Nós temos levantamentos em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, dos frequentadores de academia, e a gente tem dados que mostram que, há 12 anos atrás, apenas 3% dos frequentadores de academia iam para a academia devido à ordem do médico, ou seja, atividade física fazer parte do tratamento de determinada patologia. Dados de 2011 mostram que esse percentual subiu para 53%, quer dizer, praticamente metade dos frequentadores de academia em Campo Grande estão na academia com atividade física fazendo parte do tratamento. Então, isso aumenta muito a responsabilidade da prescrição. Uma coisa é eu prescrever atividade física para um indivíduo jovem, absolutamente saudável, e para um indivíduo com uma certa idade ou que já apresenta determinada patologia. Outro fator que nos motivou foi a identificação da perda de mercado de trabalho em avaliação física. Outro estudo que nós temos também, mostrando, fazendo acompanhamento nas academias, que poucas academias fazem uma avaliação física eficiente, correta, pelo profissional de educação física. Muitas não fazem, muitas apenas solicitam um atestado médico para atender o aspecto legal, muitas fazem com profissionais de outras áreas, com nutricionistas, com fisioterapeutas, se limitando à questão da composição corporal, muitas vezes. muitas fazem avaliação física e não há comunicação com o profissional que vai prescrever o exercício físico, quer dizer, faz por uma questão legal, de procedimento, sem utilizar esses dados para fazer a prescrição. Diversos questionamentos ao CONFEF sobre competências do profissional de educação física, isso aconteceu durante vários anos, questionamento se é competência do profissional fazer medidas de glicemia, de lactato. Tivemos dificuldades em várias cidades, inclusive em Campo Grande, da vigilância sanitária, impedindo que o profissional de educação física, os farmacêuticos nas farmácias, medissem a pressão arterial. E aí, o questionamento que a gente faz, como é que eu vou trabalhar com hipertenso sem monitorar a pressão arterial desse meu beneficiado? E a atividade física é fundamental para o tratamento da hipertensão. Então, a gente precisava de um documento que mostrasse que esses procedimentos são próprios do profissional de educação física. E, obviamente, a existência de leis municipais exigindo o atestado médico para todos os praticantes irrestritamente. Eu volto a insistir, nós não somos contra o check-up médico, nós somos contra a exigência irrestrita do atestado médico, e essa nota técnica, ela esclarece essa questão. Por que somos contra? Porque existem protocolos confiáveis para você fazer estratificação de risco, que consta na nota técnica que vocês receberam aí. E essa situação do atestado médico, acaba sendo uma questão burocrática, que pouco subsídio traz para a prescrição do exercício, para não dizer nenhum, o atestado médico por si só, traz muito pouco subsídio na hora que eu vou prescrever o exercício físico. E, além, e uma questão importantíssima, que foi o ponto-chave da nossa argumentação, principalmente em São Paulo, será que o sistema de saúde, ele comporta todos os praticantes de atividade física, fazendo check-up médico a cada seis meses, para buscar um atestado médico para frequentar a academia? Nós utilizamos, como argumento, esses dados aqui, recentes de 2012, no Rio de Janeiro, do tempo médio de agendamento de consulta médico para idosos, que já tem prioridade, já tem prioridade. Olha só, consulta particular, praticamente imediata, plano de saúde, em torno de 15 a 20 dias para conseguir uma consulta. Pelo sistema único de saúde, 40 a 50 dias para conseguir uma saúde. Isso, imaginem com todos os frequentadores de academia buscando um atestado médico. Então, isso é fora da realidade. Posicionamentos que a gente estabelece na nossa nota técnica. Primeira questão importante, avaliar aptidão física e condições para a prática de exercício físico é competência do profissional de educação física. Inclusive, havia algumas distorções, na justificativa da lei em São Paulo, tinha uma questão muito interessante, que o médico deveria testar aptidão física, não só o estado de saúde. Deveria testar aptidão física. Isso é atribuição do profissional de educação física, estabelecido por lei. Outra questão... Outra posição importante do CONFERF. Determinações legais exigindo o atestado médico como condição imprescindível para a prática de atividade física não garantem a segurança pretendida ao beneficiário. Aí que eu ia falar dessa questão da justificativa da lei em São Paulo. A justificativa era para garantir a segurança na execução dos exercícios físicos. Ora, não é o atestado médico que vai garantir a segurança na prescrição. O que garante a segurança na prescrição é um profissional de educação física capacitado fazendo a orientação. Não é simplesmente o atestado médico. O atestado médico... Bom, antes de falar dessa questão, eu queria dizer uma questão interessante que foi nosso argumento, muito forte também. É interessante essa questão do poder público que exigiu o atestado médico como um aspecto legal, burocrático para a prescrição do exercício físico, nas academias, nos clubes, aonde, em tese, se encontra um profissional capacitado para fazer a orientação. E para os programas públicos, não há lei que exige. Então, a prefeitura desenvolve um programa na praça de atividade física e não exige o exame médio. Muitas vezes, programas sem orientação do profissional. E quando o profissional vai para um centro de atividade física, fazer a atividade física com orientação de um profissional, precisa levar o atestado. Então, fica completamente sem sentido. O atestado médico não exige... Isso aqui é uma questão fundamental da nota técnica, que é uma característica da atuação do Conselho Federal. Nós temos tido uma preocupação muito grande de estabelecer procedimentos, de exigir qualidade do profissional, de garantir as competências do profissional de educação física, impedir invasão de outras áreas, mas nós temos agido sem corporativismo. Isso é uma questão importante. Então, na nota técnica, uma questão importante. O atestado médico não exime o profissional de educação física de suas responsabilidades, quanto da prescrição e orientação do exercício físico. Então, vejam. Se vem acontecer alguma fatalidade com alunos sobre a minha orientação, não vai ser o atestado médico que vai tirar a minha responsabilidade. Diferente do que muitas pessoas pensam, que o atestado médico tiraria a responsabilidade, isso não é verdade. Nós temos parecer... Para a gente elaborar a nota técnica, nós vamos buscar pareceres do Conselho Federal de Medicina, que é muito claro, o médico se responsabiliza de maneira pessoal e nunca presumida da saúde do indivíduo. Então, está certo. Como é que o médico vai atestar as condições de saúde durante seis meses? Que é uma questão extremamente dinâmica. Não é isso que tira a responsabilidade da nossa prescrição. A nota técnica foi baseada em dois documentos fundamentais. Primeiro, as recomendações do American College, que é a instituição referência para os profissionais que atuam na área da saúde. Estabelece protocolos muito interessantes, validados. e o nosso documento, nosso livro, de recomendações sobre condutas e procedimentos do profissional de educação física na atenção básica à saúde. Isso aqui foi uma produção muito importante do Conselho Federal. Foi protagonizada pela Comissão de Preparação Profissional, que, a partir da necessidade de estabelecer procedimentos para atuação na área da saúde, convidou vários profissionais do Brasil inteiro que atuam na área. E alguns profissionais... alguns profissionais se propuseram a ajudar e se reuniram para desenvolver esse documento. Gostaria de citá-los, até porque foi um documento muito difícil da gente começar, da gente desenvolver, por ser uma coisa nova na área da educação física. E deixar claro que é um documento base, inicial, com a proposta de ser um documento de constante construção, de alterações, em função de pesquisa científica, de novidades na área, de sugestões de outros colegas. É um documento que a gente vai, periodicamente, reformulado a partir das sugestões e das pesquisas que venham a surgir. Então, os autores, Luciane Ferreira de Azevedo, do Hospital das Clínicas do Incor, Antônio César Cabral de Lima, da Universidade Federal do Sergipe, José Roberto Perrô de Lima, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e Marcelo Ferreira Miranda, da Universidade Católica Dom Boço. Foi organizado pelo Dr. Francisco Martins da Silva, da Universidade Católica Dom Boço. É um livro base de referências, de procedimentos, da atividade física, como um item fundamental ou complementar na atenção primária, secundária e terciária à saúde. Vocês receberam. Aos internautas que quiserem baixar, podem fazer o download na página do CONFEF, tem o livro na íntegra. Isso. Entra no site, publicações, você vai fazer o download do livro na íntegra. Então, pontos importantes a destacar. Primeira questão. Antes do início do movimento do programa de exercícios, de atividade física, faz-se necessária a realização da avaliação física. Parece uma coisa óbvia, mas a gente não encontra isso em todos os lugares. Antes de eu prescrever o exercício físico, eu preciso fazer uma avaliação diagnóstica. Se eu prescrever atividade física para um aluno sem uma avaliação diagnóstica, é chute. É chute. A avaliação física é um procedimento essencial do trabalho do opcional de educação física e objetivo é reunir elementos para fundamentar a sua decisão sobre. Primeira questão importante. Preciso solicitar um check-up médico ou não? Check-up médico. Não é o testado. Preciso. E nós temos instrumentos para fazer uma triagem com bastante segurança. Essa é a primeira decisão importante. E aí vem outras questões fundamentais também. Quantas vezes por semana? Quais são as atividades mais recomendadas ou não são recomendadas? Existe restrição? Qual a intensidade? Mas a questão chave inicial é essa. Se eu preciso solicitar um check-up? Sim ou não? Do que compõe a avaliação física? Ou deve compor a avaliação física? Ela deve ser ampla e sistemática, com anamnese completa. Eu até costumo dizer que se você não tem nenhum recurso de avaliação física, uma boa anamnese pode resolver grande parte dos seus problemas. Claro que a gente tem que buscar estrutura, recursos para fazer uma avaliação mais completa. Agora, a anamnese é o item indispensável da avaliação. Análise do fator de risco para coronariopatia, classificação de risco, verificação dos principais sintomas ou sinais sugestivos de doença cardiovascular e pulmonar, medidas antropométricas, testes neuromotores, avaliação metabólica, avaliação cardiorrespiratória e avaliação postural. Esses itens compõem uma avaliação física. Claro que, de acordo com os objetivos, as características do trabalho, as características do meu aluno, do beneficiário, eu vou utilizar ou não determinados itens. Mas é importante que fosse citado isso na nota técnica, até como uma lembrança ao profissional de buscar fazer pelo menos esses itens na avaliação. E a questão do atestado médico, o encaminhamento para o check-up médico que vai, a partir daí, gerar o atestado médico. Item importante da nota técnica. Nos casos em que o profissional de educação física, de acordo com a classificação de risco proposta pelo American College, e a intensidade do exercício proposta, identifique indivíduos sintomáticos ou com fatores de risco para doenças cardiovasculares, metabólicas, pulmonares, sistema locomotor, que podem ser agravados pela prática da atividade física, deverá solicitar avaliação médica especializada, objetivo é identificar restrições, estabelecer linhas de orientação para a prescrição de exercícios apropriados pelo profissional de educação física. Questão importante aqui. Havendo a identificação de fatores de risco, fazendo a classificação de risco que apresente a necessidade do check-up médico, você não vai delegar a prescrição de exercício físico. Você vai mandar ao médico para que o médico, olha só, ele vai identificar restrições, estabelecer linhas de orientação para a prescrição feita pelo profissional de educação física. Então, mesmo no caso em que há patologias já instaladas, que a classificação de risco seja elevada, quem prescreve é o profissional de educação física a partir dessas orientações que você vai receber do médico. Outro detalhe importante é que, a partir dessa estratificação de risco, você pode solicitar uma avaliação especializada, direcionar já para o médico em função dos problemas que você identificou na sua avaliação. Essa é a classificação de risco do American College. O primeiro ponto é eu classificar em baixo risco, risco moderado ou alto risco. Então, observem, indivíduos de baixo risco, não há a necessidade do check-up médico para exercícios moderados e exercícios intensos. Lembrando que a responsabilidade sempre é do profissional. Posso fazer um teste de esforço máximo com o atleta que ele é considerado de baixo risco, indivíduo jovem, pela classificação do American College, sim. Só que você tem que ter a devida preparação sobre o teste, sobre as condições do teste, para socorros de emergência, caso haja algum problema durante o teste. Questão interessante dessa classificação que eu acho muito interessante para a educação física, que indivíduos de risco moderado que vai fazer exercícios moderados, não há necessidade do check-up médico. Vai haver necessidade somente para atividades de alta intensidade. Aqui, considero de 60% a 70% do VO2 máximo, que é uma atividade já de relativa à intensidade. E indivíduos de alto risco, em qualquer situação, eu preciso do check-up médico, dessa inter-relação com o médico. Então, a dúvida que surge, o que é indivíduo de baixo risco, risco moderado ou alto risco? Indivíduos de baixo risco são indivíduos jovens, que não apresentam nenhum sintoma e tem até um fator de risco. São indivíduos considerados de baixo risco. O que é indivíduos jovens? Homens até 45 anos e mulheres até 55. Risco moderado, homens com mais de 45 anos e mulheres com mais de 55, mesmo que não apresentem nenhum sintoma, mesmo que não apresentem nenhum fator de risco, já são considerados de risco moderado. Então, para atividades intensas, precisam necessariamente do check-up médico. ou aqueles jovens que apresentam dois ou mais fatores de risco. Então, um indivíduo jovem, que seja, quais são os fatores de risco? Histórico familiar, de infarto, revascularização, morte súbita, fumo nos últimos seis meses, hipertensão ou uso de medicação anti-hipertensiva, hiperlipidemia, colesterol total acima de 200, HDL menos de 35 e LDL mais de 130. Obesidade ou sobrepeso e sedentarismo. Então, veja, um indivíduo jovem, 20, 25 anos, que seja sedentário e fumante, por exemplo, você vai classificá-lo como de risco moderado. O que é um indivíduo de alto risco? É aquele que já apresenta uma cardiopatia, uma doença metabólica ou pulmonar. Então, chegou um diabético para treinar com você, ele é considerado um indivíduo de alto risco. O hipertenso, alto risco. Você necessariamente precisa dessa relação com o médico. Principais sintomas... Principais sintomas ou sinais sugestivos de doença cardiovascular e pulmonar. Isso aqui não está na nota técnica, mas eu trouxe para mostrar como são sinais simples e que o profissional de educação física tem que se capacitar para observar esses sinais que o corpo dá. Antes de haver alguma fatalidade, certamente, vários sinais vão ser dados pelo organismo e que você tem que estar capacitado para fazer essa identificação. Então, isso segundo o American College. Dor ou desconforto no tórax, pescoço, queixo, braço, nessa região pode ser sinal de isquemia. Falta de ar parado, desculpem, repouso ou com exercício leve. vertigem ou desmaio, falta de ar parado durante o sono, fadiga incomum, palpitação ou taquicardia, claudicação intermitente, aquela dor na perna, quando começa a fazer uma caminhada leve, mesmo leve, aí para a caminhada, essa dor cessa, pode ser um sinal de problema cardiovascular, sopro e edema de tornozelo. Bom, o edema de tornozelo é muito simples de você observar. Aquela pessoa que tirou o sapato na avaliação e a marca da meia ou a marca da sandália pode ser um indicativo. Aí você vai na perna, aperta com força, com o teu polegar, se tiver um buraquinho que não voltar, pode ser um indicativo de algum problema vascular. Quer dizer, uma avaliação simples e você pode fazer orientação, mesmo que a pessoa não seja classificada num fator de risco elevado, você pode fazer identificação para verificar. Outra questão importante que eu queria destacar, a questão da palpitação, da taquicardia, do sopro. Eu preciso saber identificar um sopro cardíaco? Não necessariamente. Mas eu preciso saber o ritmo cardíaco normal. Hoje tem aplicativos, até no meu celular tem um aplicativo que eu treino constantemente a auscuta. Eu não preciso identificar o problema que o aluno tem, fazer o diagnóstico, mas eu posso identificar que alguma coisa não está legal no ritmo cardíaco dele e fazer um encaminhamento para o médico caso eu identifique algum assunto. suspeita, mesmo que ele chegue no médico e não encontre nenhum problema. o que eu quero é que a dor aguda no gastro-clinêmico esquerdo e parezia no braço esquerdo pode ser de urgência de doença cardiovascular. Isso ressaltava sempre o professor Sérgio Coimbra que era cardiologista e médico esportivo nosso professor de fisiologia. Ele falava deu isso, faleceu de câncer recentemente. Ele falou deu esse sintoma vai para urgência. A gente tem que ter essa cautela. Eu tenho preocupação muito grande com os meus professores na academia e com os nossos estagiários no laboratório observar os sintomas. O indivíduo ficou pálido. Alguma coisa não está legal. Não tem porquê. Eu preciso interromper o exercício e investigar se tem algum problema. Isso está acontecendo repetidamente. Eu não posso desconsiderar esses sinais que o corpo está dando. Bom, e aí dependendo da estratificação de risco que eu fizer, dependendo dessa estratificação de risco, eu vou encaminhar para o médico para os devidos exames. a partir desse check-up médico que vai resultar o atestado médico. E esse atestado médico, eu trouxe alguns interessantes aqui que eu considero muito propícios para essa situação nossa de receber informações do médico sobre as condições de saúde do nosso aluno. Esse aqui é bem básico, mas é bastante interessante. a testa para os devidos fins que a senhora tal é minha paciente, no momento não apresenta nem qualquer patologia aguda ou infecciosa que me impeça de praticar qualquer tipo de atividade física ou ginástica ou em entrar em qualquer piscina. E ela se coloca à disposição. Ela remeteu para nós a prescrição do exercício físico e liberou completamente. Diferente daquela prescrição que a gente encontrava antigamente, o médico falava assim, nadar 100 metros costas três vezes por semana, mandava simplesmente caminhar. Então, remeteu para o profissional de educação física tomar as devidas decisões. Esse atestado aqui é ótimo. Isso aqui mostra uma evolução muito grande da educação física. A testa para os devidos fins, fulana de tal, 81 anos, submetida à revascularização miocárdia há três meses. Olha que interessante. Revascularização miocárdia há três meses. Encontra-se em boas condições de saúde apta para iniciar atividade física. Olha que confiança, né? Mas, na verdade, ela já tem toda uma história de atividade física. Essa senhora, é muito interessante o quadro dela, ela começou a treinar com 70 anos. Ela chegou para treinar com a gente com dificuldade de locomoção. Você deve se lembrar bem disso, né, Domingos? E a gente teve dificuldade para fazer com que ela andasse pela academia, deslocamento para a piscina, para a sala de musculação. E ela teve um ganho, assim, de mobilidade, de condicionamento físico impressionante. E ela começou com 70 anos. Aí, nove anos depois que ela estava treinando com a gente, ela teve um novo infarto. E foi frustrante, né, para nós, porque achava que estava resolvido o problema, né? Ela ficou três meses afastada. Quando ela voltou, eu entrei em contato com a médica. Falei assim, ó, eu estou frustrado, né? Poxa, o que aconteceu? Ela falou, frustrado? Se não fosse atividade física, ela tinha morrido. Ela me mandou a cintilografia do miocárdio. Impressionante a revascularização da coronária que teve a partir da atividade física. Dez anos se passaram e ela teve uma melhora impressionante. Esse atestado também aqui eu acho muito interessante. Olha só. Talvez esse seja o perfeito dessa relação com o atestado médico, com o check-up médico que a gente precisa ter. A testa para devidos fins que o senhor, tal, em avaliação clínica cardiológica e através de exames complementares, ele fez um ecocardiograma e um teste cardiopulmonar, é portador de valvopatia órtica, insuficiência órtica moderada, com dilatação moderada do ventrículo esquerdo e função sistólica preservada. Portanto, podendo realizar atividade física de baixa a moderada intensidade, só aí já estava legal, mas veio mais interessante ainda. De componente estático liberado para componente dinâmico, obedecendo a faixa de treinamento aeróbico de 5,5 km por hora e frequência cardíaca de 125 batimentos por minuto. conforme teste cardiovascular e mandou o teste para a gente, para você olhar, identificar lá de onde que ela tirou esses valores, da velocidade, da frequência cardíaca ideal de treino. Essa é uma relação interessante. De onde que ele tirou os 5,5 km? Mandou junto a alteração da pressão arterial no teste de esforço. Bom, pontos importantes é de se destacar. O pessoal da educação física deve estar devidamente capacitado. Primeira coisa, que é o fundamental. A partir do momento que a gente fala, é nossa competência, a gente tem que estar devidamente capacitado para realizar esse procedimento. Então, temos que estar capacitados conhecimento sobre os protocolos, indicação de contraindicações, conhecimento das respostas hemodinâmicas, e respiratórias ao exercício físico, preparo do beneficiário, mecanismo de ensinamento dos equipamentos, bem como suas limitações, e indicações de interrupção dos testes. Competência do profissional de educação física. Coleta de dados, coletar dados, interpretar informações relacionadas com a prontidão para atividade física. Aqui entra uma possibilidade de, em programas públicos, com bastante, um número muito alto de participantes, você utilizar o parquê. Eu, particularmente, eu considero que, num trabalho individualizado, o parquê pode atuar como de forma complementar, mas ele é pobre, ele serve exclusivamente para fazer uma triagem inicial. analisar fatores de risco, qualidade de vida e nível de atividade física. Aferir a pressão arterial e a frequência cardíaca, é importante que isso aqui tivesse no documento, para o nosso conselho profissional reconhecer esses procedimentos como próprios do profissional de educação física. Utilizar a escala de Borges, utilizar ergômetros, vou dar uma corridinha para sobrar um tempo os questionamentos. utilizar equipamentos para medição de glicemia e concentração de lactato, outro aspecto importante, que, se houvesse alguma dúvida, já, já, isso aí, hoje o nosso conselho reconhece isso como procedimento próprio do profissional de educação física. Realizar medidas antropométricas, prescrever atividade física baseada em testes ergos pirométricos, prescrever atividade física baseada em linear metabólico, frequência cardíaca e percepção de esforço. Finalizando, gente, questão fundamental, todos os procedimentos devem ser devidamente documentados, assinado, o aluno tem que dar, ele tem que reconhecer a veracidade dessas informações que constam ali na amnésia, no cadastro dele, e, obviamente, com extremo sigilo pela questão ética. Então, nós temos que ter o hábito de criar o prontuário dos nossos alunos, com a ficha de avaliação, com a anamnese, o programa de treino com a evolução do aluno, isso é um aspecto importante, se houver alguma fatalidade, isso pode acontecer, a gente tem visto morte súbita no futebol, com indivíduos que são extremamente avaliados, testados, e isso, apesar da Sociedade Brasileira de Medicina e do Esporte considerar estatisticamente desprezível essas mortes na atividade física, elas acontecem. Eu até brinco, eu falo, a estatística é interessante, a possibilidade de óbito numa academia é 0,0000001%, mas se acontecer na sua, virou 100%. Então, a gente tem que se precaver e ter o hábito de criar o prontuário do nosso aluno. Para, se alguma coisa acontecer, você mostrar que ele fez avaliação física, que ele fez um período de adaptação, que houve progressão, que houve evolução adequada no treinamento dele. Mudanças que a gente espera com a nota técnica. Interferência, sem dúvida, na formação profissional sobre a importância da avaliação física e das suas técnicas. aí vocês podem questionar, poxa, mas na formação profissional sempre foi discutida essa questão da avaliação. É verdade, mas será que é discutida com a devida importância? Por que existe um índice tão pequeno de avaliação física, tanto nos programas públicos como mesmo nas grandes academias? Isso é uma coisa de se questionar. De certa forma, eu me frustro com isso, porque eu dou aula de medidas e avaliação, de avaliação e precisão de exercício físico há mais de 20 anos na universidade, e eu vejo que na minha cidade há pouca aplicação desses procedimentos nas academias e nos clubes. Outro aspecto fundamental, e está aqui o professor Bertevelo, presidente do sindicato, é dar subsídios aos parlamentares através dos conselhos regionais de educação física, dar subsídio aos conselhos regionais que, para lutarem contra essas leis que já existem ou que venham a surgir projetos de lei que exigem o atestado médico irrestritamente. Maior atenção aos profissionais de educação física, outro aspecto importante da nota técnica, espero que vocês façam uma boa leitura, vocês já receberam, vocês vão perceber que é uma nota técnica sem corporativismo, é uma nota técnica que estabelece as competências do profissional de educação física, mas com muita responsabilidade e sem corporativismo. E reconhecimento das práticas de avaliação física, que então surgiu dúvida quanto à competência do profissional de educação física, é o caso da glicemia, do lactato e por incrível que pareça até da medida de pressão arterial. Ou seja, respeito às competências do profissional de educação física, essa é uma luta do CONFEF, maior segurança para a população na prática de atividade física. E a nossa campanha há bastante tempo, que a boa orientação é que faz a diferença. Obrigado e estou à disposição para mais questionamentos. Obrigado. 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 Obrigado.